Boa noite, pessoal. Sejam todos, todas muito bem-vindos, bem-vindas. É muito bom para nós saber que vocês estão aqui. Essa é uma atividade da Comissão de Ética em Pesquisa da Amped. Ela é composta pelos professores Ana Paula Fernandes, Angela Coutinho, Fabiane Maia, Jefferson Mainardes, que é com muita honra o nosso coordenador, João Batista Carvalho Nunes, Leonardo Peixoto, Marcos Oliveira, Mônica Lafar, Otília Dantas, Sandra Fernandes, Sônia Siquele e eu. Essa comissão terá, ao longo desses próximos meses, uma série de seminários de aprofundamento do nosso debate sobre a ética na pesquisa em educação. Aqui no chat eu coloquei as datas e os horários dos próximos seminários. Todos eles vão exigir inscrição prévia, porque a ideia é que a gente possa ter um debate entre nós, a gente possa conversar, ter um tempo de conversa e não ser apenas uma transmissão em que apenas a equipe fala, os palestrantes falam e as outras pessoas apenas ouvem. Então, a ideia é ter um espaço de troca, de dúvidas, de conversas. Vocês podem colocar as mensagens, as perguntas de vocês ao longo da apresentação no chat ou guardar isso, tomar nota e fazer a pergunta ao vivo, como disse o Jefferson. A gente vai editar o material depois para publicar no canal da Amped, mas já editado. Em todos os seminários, a gente sugere e pede a leitura prévia dos textos que constam nos livros já publicados pela Amped, o e-book Ética em Pesquisa em Educação, Subsídios. São dois e-books, o volume 1 e o volume 2. E a gente sempre vai indicar alguns textos para serem lidos previamente, para que esse debate seja, enfim, mais subsidiado, mais fundamentado nos textos que já acompanham as coletâneas da Amped. Então, era isso. Quem tiver dúvidas, pode colocar suas dúvidas aqui no chat, em relação ao funcionamento do seminário, em relação aos palestrantes ou às palestras feitas. Essas dúvidas virão depois, ou as perguntas e comentários virão depois, como disse, pelo chat ou pelo vídeo. Então, muito obrigada pela presença de todos e todas. Muito obrigada, Amped, pelo apoio e pela confiança que ela tem nessa comissão. Muito obrigada a Débora Ferreira e a Bibiana Schneider pela atuação como intérprete de Libra desse dia. Passo a palavra ao professor Jefferson Mainart. Obrigado, professora Rosália. Eu farei uma breve apresentação sobre a Comissão de Ética e Pesquisa, de forma muito breve. Então, antes da nossa apresentação de hoje, que vai tratar de revisão ética de projetos de pesquisa, problemas e perspectivas, eu gostaria de trazer algumas informações sobre a Comissão de Ética e Pesquisa da Amped. Então, a Amped, na Amped, nós contamos com a Comissão de Ética desde o ano de 2014. Então, a primeira comissão foi criada no ano de 2014, tivemos uma segunda comissão de 2015 a 2019, terceira comissão de 2021 a 2022. ali ficou como 2021, mas 2022. E depois, 2022 a 2023. Então, atualmente, esta Comissão de Ética está formada por esses professores, professoras e pesquisadores, alguns titulares e outros suplentes. Nós temos também, no portal da Amped, um espaço específico para a ética em pesquisa, principalmente, é interessante verificar os textos e vídeos. Então, neste link de textos e vídeos, os associados, os pesquisadores da área, terão acesso a inúmeras informações que são importantes para a leitura, para o estudo. Nós publicamos o volume 1 do e-book em 2019, publicamos o volume 2 do e-book Ética e Pesquisa em Educação em 2021. Também temos uma tradução do Código de Ética da Associação Americana de Pesquisa em Educação, a ERA, que está publicado na revista Práxia Educativa, e publicamos também as diretrizes éticas para pesquisa em educação da Associação Britânica de Pesquisa em Educação. Há também a tradução desse livro, Ética e Pesquisa em Educação, que foi publicado pela editora UEPG, e aqui as funções dessa comissão. Então, essa comissão tem como objetivos promover discussões sobre ética em pesquisa, produzir subsídios, estimular o debate, e sempre que nós trazemos essa questão da ética, nós entendemos que ela deve ser algo a ser debatido. Nós não temos verdades prontas, não temos respostas fechadas, mas temos aí um objeto de estudo, de questão a ser debatido com os participantes e associados. Então, agradeço e devolvo a palavra para a professora Rosália. Obrigada, Jefferson. Tem uma dúvida aqui no chat sobre se é preciso assinar lista de presença para assegurar o certificado. É preciso colocar o nome no chat? Não, nós vamos colocar o link depois. Tá, ok. Então, passamos a palavra agora para nossas duas palestrantes. Só um minutinho. Desculpa, eu perdi a ordem de apresentação, eu estava aqui buscando quem que vai falar primeiro, e eu peço desculpas, quem é que, qual das duas vai falar primeiro? Fala, Sandra. Sandra, por mim não tem problema, porque é uma das duas. Então, bom, então vou, eu passo a palavra para a professora Sandra, eu peço desculpas, é porque eu perdi esse combinado, pelo visto esse combinado talvez não tenha sido feito. Então, obrigada, professora Sandra. E obrigada, professora Sônia, eu passo a palavra para a professora Sandra. Tá, agradeço. Vou só perguntar para a Sônia, eu também não fiz esse dever de casa aí não, Rosália, se tinha uma ordem. Achei que a gente... Tranquila, Sandra, pode iniciar. Tá tudo bem, né? Acho que não tem muito... Tá bom, obrigada às duas. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né? É um prazer enorme estar aqui, tem sido muito importante fazer parte aqui da comissão de ética da Amped, né? E ter essa oportunidade de estar aqui junto com a Sônia, junto com o Jefferson, junto com todos vocês, é importantíssimo, né? Eu procuro, pensei em fazer algo bem simples, né? E falar para vocês um pouco da experiência do comitê de ética aqui da Unicamp, né? Mais especificamente das ciências humanas e sociais, na qual, no momento, eu estou como coordenadora. Bom, só para atualizar e dizer de onde eu falo, na Unicamp nós temos três CEPs, né? Aqui nós temos o CEP mais antigo, que é o CEP 5404, né? Que é lá nas ciências médicas. Temos também um CEP que funciona na Faculdade de Odontologia de Piracicaba e digamos que o mais novo, né? É o CEP 8142, que é um CEP que nasceu de um subgrupo, né? De uma demanda que existia dos pesquisadores das ciências humanas e sociais e ele foi criado, então, com esse propósito, né? De atender aos pesquisadores e às pesquisas voltadas para as metodologias apropriadas às ciências humanas e sociais. A gente publicou aí no e-book 2, né? A história, né? E como se deu esse processo de luta, né? Porque foi um processo de bastante embates, né? Dos pesquisadores que compõem a universidade para a criação desse CEP. Então, vocês podem conhecer um pouquinho da história lá, né? Olhando o texto. O Comitê de Ética das Ciências Humanas e Sociais, ele hoje está, ele funciona fisicamente na Faculdade de Educação da Unicamp, né? Foi de todos os institutos e de todas as faculdades, ele está instalado lá, né? Então, ele tem ali uma salinha, um espaço para atender os pesquisadores. Acho que é importante aqui uma informação que, com certeza, é um diferencial, né? Ou é algo que nós aqui na Unicamp estamos trabalhando de uma forma um pouco, um pouco mais rígida, eu diria, né? Porque a Unicamp tomou uma posição, uma decisão, e hoje os nossos alunos, né? Da pós-graduação, eles não têm opção de não submeter o Comitê de Ética, né? Existe uma... Existe todo um procedimento para a pós-graduação onde todos os nossos pesquisadores precisam fazer a submissão. Isso, de certa forma, entre aspas, acabou com aquela rejeição do Comitê de Ética, né? Porque passou-se a não mais ter a opção, né? Vocês conhecem, sabem, né? A gente enfrentava muito aquelas falas do tipo, não, mas eu já faço pesquisa há tantos anos, eu sei fazer, eu não preciso disso, eu não vou submeter, mas foi uma posição da Unicamp, né? A Unicamp vem trabalhando muito, começou com essa ênfase aí nas submissões do Comitê de Ética e também aí com o trabalho agora com uma comissão de integridade na pesquisa, que, digamos, a gente está procurando trabalhar de forma conjunta. Hoje, né, os projetos de iniciação científica, que passam pela universidade, os TCCs, também passam pelo Comitê de Ética, embora, no momento, a restrição, né, para a defesa, para o exame de qualificação, ainda está fechada lá no... está fechada ainda no programa de pós-graduação. Mas essa eu acho que é um ponto interessante, né, a partir desse momento que veio essa exigência, a gente teve, passou a ter uma demanda imensa de protocolos, né, de ter que trabalhar também com a questão da formação, de tentar tirar um pouquinho dessa barreira que a gente está ali só para atrapalhar o pesquisador, né, só para não deixar ele fazer pesquisa. Então, esse tem sido o nosso desafio. Bom, um ganho que eu acho também importante de chamar atenção, né, é a Resolução 510, né, de 2016, que, de certa forma, veio a dialogar melhor com as nossas pesquisas, né, e aí trazer para a gente pelo menos algum tipo de conforto, né, porque a gente ficava muito preso ali, né, na 466, com todas as questões que eram mais voltadas para a área de saúde. E a 510, ela trouxe, né, acho que a gente poderia dizer que ela traz um perfil que conversa melhor, né, com as ciências humanas e sociais. Bom, vou perguntar para a Rosália só se eu tenho tempo, porque eu sou um pouco falante e você me corta, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho do que a gente encontra, né, de pendências, o que a gente vai enfrentando aí nos desafios com as apreciações, né. Ainda temos muita crítica, claro, né, mas a gente vem procurando nos últimos 5 anos tentar trabalhar mais próximo do pesquisador, dentro das nossas possibilidades, dialogar com ele. Ainda tem um ou outro que fica bravo, né, que reclama de prazo, mas a gente vem conseguindo fazer um trabalho bem interessante aí com os nossos pesquisadores, atender os institutos, as faculdades, dentro do possível a gente atende, ah, eu gostaria que fosse alguém falar no programa de pós, eu gostaria que alguém fosse no instituto. Durante a pandemia, a gente fez muitas lives, procurou atender aí de forma, as solicitações que vieram, né, e agora a gente tem aí o desafio de voltar a ter uma formação mais ampla na universidade, né, mas a gente ainda tem trabalhado de forma mais pontual, atendendo as demandas aí dos diferentes institutos e faculdades. Bom, falando um pouco mais específico, né, e na prática, o que a gente observa de problemas ou de pendências que acabam segurando os protocolos de pesquisa e que muitas vezes é o que segura, né, o que não deixa aquele protocolo ir. A gente nota, por exemplo, uma dificuldade ou a falta, por exemplo, de compreender a necessidade do pedido e da solicitação de consentimento dos responsáveis para a realização da pesquisa. Por exemplo, né, podemos chamar, vou chamar atenção para a minha área, a área de educação, pesquisas realizadas em escolas, a gente tem uma resistência muito grande de levar a compreensão de que os pais ou responsáveis legais precisam, né, autorizar aquela coleta de dados, autorizar a realização daquela pesquisa, estar ciente que ela está acontecendo. Isso vem sendo algo que a gente precisa trabalhar constantemente, né, até mesmo porque era muito comum, né, chegar na escola e fazer a pesquisa. Já estávamos muito habituados a isso, né, e, então, mas por que isso agora, né, por que que eu, isso vai me atrasar, isso vai me atrapalhar, é sempre esse dilema, né. Bom, a questão dos benefícios, né, a gente pega muitos protocolos que, assim, passam para o participante de pesquisa uma lista, né, de favorecimentos, de o quanto aquilo vai ser bom, e a gente precisa, olha, não, você tem que deixar claro para ele que não vai ter um benefício direto para ele, né, vai ser importante ele participar dessa pesquisa, ele vai contribuir, mas esses benefícios vão ser indiretos, né, então esse é muito interessante, porque às vezes a gente pega um protocolo, que é assim, uns três parágrafos dizendo o quanto que aquela pesquisa é fenomenal, e aí você tem que ir chamando essa atenção, né. Um, algo muito impactante, eu diria, é pesquisas e protocolos que chegam para nós sem nenhuma informação de quem é o participante da pesquisa, que é justamente onde a gente precisa ter mais atenção, né, ou seja, nós do Comitê de Ético olhamos para o participante da pesquisa, é isso que interessa, então todas as informações sobre o participante, o que vai ser feito, como vai ser feito, onde vai ser feito, quanto tempo vai gastar, é isso que importa, mas vem muitos protocolos que a gente lê, 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 sabe tudo da pesquisa, tem uma fundamentação teórica lá, né, imensa, mas a gente termina a leitura e não tem ali a definição do participante de pesquisa, né, quem é ele, quantos são, então isso é um ponto que a gente também ainda precisa trabalhar muito. A gente pede, né, óbvio, isso não é necessariamente uma pendência, ao final da pesquisa, né, ele tem que entregar um relatório, boa parte entrega os seus relatórios, informando, e também para ter aí o fechamento do seu protocolo no Comitê de Ética, mas aí a gente ainda encontra um ou outro que vai ficando para trás, né, então às vezes a gente precisa buscar a entrega, solicitar essa entrega, por exemplo, do relatório final. Uma questão que tem surgido muito é a questão do ressarcimento, né, há uma confusão muito grande entre o termo ressarcimento e indenização, e semana passada eu fiz até uma palestra e achei muito interessante com um aluno da graduação, fez um comentário que eu acho que é bem interessante, ele falou, olha, eu sou pobre, eu não tenho bolsa, como assim eu vou fazer o ressarcimento? De onde eu vou tirar dinheiro? Muito! Um aluno de graduação, achei muito interessante a questão dele, eu falei, então, mas você também precisa se colocar no lugar desse participante, ele não pode ter custos ou gastar para fazer sua pesquisa, então, não é uma questão tão simples, né, você só vai ressarcir se caso você está fazendo esse participante se deslocar para te responder, para te atender, então é isso que é o ressarcimento, você não vai ressarcir se você está indo lá no local de trabalho dele, se você não está causando para ele ou trazendo para ele qualquer impacto que ele precise ter um custo, mas existe essa dúvida, né, ou se não do tipo, indenizar, vou indenizar como? Não tenho bolsa, não tenho recurso, e é algo que sempre surge, né, e às vezes a gente tem que falar, não, a indenização é um direito e ela vai acontecer a partir de um dano, né, é um direito que o participante tem, mas não é algo de dizer, não, não gostei, não fiquei feliz, quero ser indenizado, né, existe todo um procedimento aí jurídico que vai embasar aí essa solicitação, ou esse pedido, ou essa possível denúncia que vai gerar uma indenização, mas é algo que causa muito desconforto, né, causa muita insegurança para o pesquisador. Outra questão que a gente se depara é muitas vezes o pesquisador entender se ele está fazendo uma pesquisa na instituição que ele trabalha, ou na escola que ele trabalha, que seja, ele entender que todos que estão ali automaticamente estão consentindo com a pesquisa, né, então às vezes a gente tem uma certa, um certo embate de dizer, não, você tem que ter autorização e a pessoa também tem que ter, e isso parece que é meio óbvio, né, não, mas eu estou lá, eu já faço, eu já estou, é, não, todo mundo deixou, né, já conversei, e aí às vezes é algo que a gente precisa gastar uma certa, uma certa energia, né, com os pesquisadores. Bom, um tema, né, que tem sido, acho que agora, principalmente, bem mais recente aí, é a questão de garantir o sigilo e a privacidade, mesmo quando não é possível, né, às vezes a gente pega determinados protocolos que o pesquisador está se colocando lá, olha, não vou divulgar, não vai acontecer, mas quando você vai olhar para quem é esse participante, você vai observar que dificilmente vai se conseguir garantir esse sigilo, né, pesquisas, por exemplo, que pegam pessoas aí que são referências, ou que estão ocupando determinados cargos que, a partir do momento que a pesquisa citar, né, de onde está vindo os dados, de que local, não vai ser possível, né, então, esse é outro, essa é outra questão que a gente precisa trabalhar muito nos protocolos, né, de entender e até de dizer quando ele vai conseguir, né, garantir, mas quando ele também vai ter que deixar claro para esse participante que ele vai manter o sigilo, mas que, porém, né, dentro das características daquela pesquisa, pode acontecer, sim, de ter uma identificação, né, acho que para ficar mais fácil, pesquisas, por exemplo, na área das artes, por exemplo, né, que entrevistam pessoas que são, que são conhecidas, por exemplo, compositores, que por mais que você não dita, quando você falar ali, você, né, está conseguindo, você vai estar, de alguma forma, identificando, né, e isso não é que seja um problema, mas isso precisa ficar claro para o participante, né, a gente não pode, digamos, prometer algo que a gente não tem condições realmente de garantir. E aí, né, nessa mesma linha, né, muitas vezes, protocolos que não, não pedem, né, a gente teve aqui no início do nosso, do nosso seminário, todo aquele informe, né, o uso da imagem, né, autorização para o uso da imagem, o uso da voz, o uso da imagem, que isso também precisa ser apresentado ao participante da pesquisa, e ele precisa autorizar. Não significa que ele não vai participar da pesquisa, mas, às vezes, ele não quer uma determinada, ele não quer, por exemplo, ser gravado, ele não, não quer ser filmado, ele aceita participar da pesquisa, mas ele não se sente à vontade com essa intervenção, então, precisa ficar claro para ele, e precisa ficar claro para o pesquisador, se ele autorizou ou não, né, parece uma coisa simples, mas não é, eu mesmo já me deparei com um participante de pesquisa que falou, não, gravar não dá, eu não consigo, então, eu participo, eu faço, eu quero participar da pesquisa, mas sem o uso de, sem gravar, né, sem gravar, sem filmar, é algo que você tem que deixar isso bem claro, dentro, na hora que você tem o contato com o seu participante. Não informar também ao participante da pesquisa que o consentimento pode ser retirado a qualquer momento e sem nenhum prejuízo, isso é muito importante, né, ele pode ser, ele vai ser convidado para participar da pesquisa, mas ele tem o direito de desistir a qualquer momento e com ou sem uma justificativa, não quero mais, não posso mais, não tenho mais disponibilidade, mas isso tem que ficar claro para ele, né, que ele tem esse direito de desistir a qualquer momento e, obviamente, né, que os dados coletados até ali não vão ser utilizados a partir do momento que ele sai da pesquisa. É algo que a gente também sempre se depara, eu acho que é algo muito comum, né, para nós que estamos na, com pesquisas, na pós-graduação, é os TCLEs trazerem uma linguagem muito acadêmica. Professora Sandra, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, vou pedir para você fechar, mesmo que retome depois, porque a gente queria, desculpa, tenho que fazer esse papel, mas eu preciso para a Sônia. Eu já te pedi isso, porque se bubiar, a gente fala aqui até amanhã, né? Isso, é porque a gente tinha mais ou menos um tempo e eram 15, agora a gente já está com 20, se você puder ir fechando, aí a gente passa para a Sônia. Obrigada. Eu acho que eu consegui colocar e pontuar as questões mais importantes, né, é óbvio que os TCLEs, né, são onde a gente olha com mais atenção, aí, com mais cuidado, né, porque é o documento que vai chegar até o participante de pesquisa. Bom, eu fiz para vocês um, digamos, um vale a pena ver de novo aqui das principais questões, mas fico à disposição aí para vocês, para a gente poder tirar dúvidas mais pontuais. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, professora. Desculpa esse meu papel chato, tá bom? Muito obrigada, de verdade. Ainda vai, você ainda vai falar muito, porque já tem perguntas aqui no chat para você. Professora Sônia Siqueli, por favor. Boa noite a todos, obrigada, Rosália, obrigada, Sandra. Foi muito importante ouvir toda essa experiência da Sandra, porque os nossos orientandos e nós também, às vezes, esquecemos de alguns detalhes nesse protocolo. Então, eu ficaria aqui ouvindo ainda há muito tempo. Mas, a nossa mesa, hoje, a questão da revisão de projetos de pesquisa, problemas e perspectivas, a minha fala vai se embasar no verbete do volume 1, que é, acho que é o capítulo 4, Revisão de Ética de Projetos de Pesquisa, Aspectos Normativos. A Sandra já colocou para nós aqui a experiência dela dentro do comitê, as questões, né, que eles abordam, o que que eles têm enfrentado, e, de outro lado, estamos nós que protocolamos esses projetos. No verbete, que foi enviado para vocês, né, do volume 1, o objetivo era descrever o processo de revisão da ética em pesquisa, né, Então, os CEPs, os Comitês de Ética em Pesquisa, eles vão, ele vai fazer a revisão ética do projeto, né, essa, essa revisão, ela é importante, a Sandra nos coloca aqui na Unicamp hoje, né, todos os projetos que envolvem seres humanos têm que passar pelo CEP, até depois, até eu tenho uma pergunta para fazer em relação a isso, é, nós, a gente tem que entender, né, que o CEP, ele é formado por um colegiado de profissionais, né, de diferentes áreas, a Sandra está numa universidade, né, lá eles têm o privilégio de ter o Comitê de Ciências Humanas, né, e o Comitê de Ciências Médicas, Biológicas, já está separado, não é sempre assim, são poucos as universidades que têm, né, nós estamos aqui na minha universidade, aqui na Universidade de São Francisco, nós não temos, né, então, o CEP, esses membros, esse colegiado que compõe o CEP, ele faz a revisão ética de todos os projetos de todas as áreas, né, humanas, biológicas, médicas, e assim vai, exatas, então, nós pesquisadores temos que entender que o CEP vai fazer essa revisão do nosso projeto e que a gente não pode ir a campo, né, abordar as pessoas sem a autorização do CEP, né, então, a gente precisa aguardar o resultado, né, a autorização para a gente ir a campo, né, a gente vê muitas coisas acontecendo na área da educação em relação a isso, mesmo porque, por exemplo, aqui na minha universidade, não é, não tem esse entendimento de passar todo, isso depende muito dos orientadores, né, então, temos pesquisas acontecendo que não necessariamente passa pelo comitê de ética, né, então, os CEPs, eles estão dentro da Conec, que é dentro do Conselho Nacional de Saúde, então, entendendo assim, os CEPs, eles estão dentro da universidade, mas o que rege toda a normativa é pela Conec, então, nós, assim, não é que a turma que está lá no CEP da São Francisco fica lá aprendendo o meu projeto, fica inventando coisas, não, eles têm uma legislação, resoluções, que a Sandra já falou aí da 510, no nosso caso de ciências humanas, né, que eles seguem essas normativas, e é lógico que eles vão nos chamar, pedir maiores explicações, então, assim, não é algo criado pela universidade, né, então, dentro do nosso histórico, né, de ética e pesquisa, nós temos a resolução 96, de 96, né, que o enfoque dessa resolução era a exposição do participante, né, quem é esse participante da pesquisa, eu lembro que quando eu defendi meu doutorado em 2012, não tinha Plataforma Brasil, assim, ainda nós não tínhamos essa prática, e lá na Federal de São Carlos, a gente ia com aquele monte de documento, dentro de uma pasta, lá, pessoalmente, no SEP, entregar, né, porque a Plataforma Brasil, ela foi criada em 2009, nós da área de humanas, reclamamos muito da plataforma, porque, se nós temos uma resolução, que é a 510, de 2016, né, que inovou, no sentido do termo de consentimento livre e esclarecido, o termo de consentimento, de assentimento, a plataforma não acompanhou, então, a resolução 1510 é de 2016, nós já estamos em 2022, e nós temos aí os nossos doutorandos, mestrandos, iniciação científica, que não se encontram lá dentro daquela plataforma, né, tem vários campos que eles se perdem, hoje mesmo, eu estava orientando um projeto dentro da plataforma, então, nós não temos ainda. Os pesquisadores da área de humanas reclamam muito da plataforma, do modelo que ela está colocada, porque realmente não satisfaz as nossas necessidades. Entre a 196 de 1996 e a 510, nós tivemos, em 2012, uma resolução a 466, que trouxe a necessidade de ter uma resolução de ética em pesquisa para ciências humanas, né, então, na verdade, nós pesquisadores em educação, temos que, ao ir protocolar o nosso projeto, pegar a resolução 510 e verificar se o nosso projeto satisfaz todas as exigências ali, para facilitar o trabalho do pessoal do comitê de ética e para o nosso projeto não ficar voltando e a gente ter que ficar esclarecendo. A plataforma, ela tem um endereço, né, a gente pode colocar ali, a gente faz um cadastro comum, né, e ela contém seis telas, essas telas vocês vão preenchendo, nós de humanas temos campos que nós não preenchemos, aí você vai ver, fala lá, desenho da pesquisa, então, isso tudo, o teu orientador vai te ajudar, mas o que a Sandra colocou aqui nos que eles enfrentam, deixa bem claro os instrumentos de pesquisa, mostrar, as autorizações, né, essas, nesse verbete que está na página 46 do volume 1, tem a explicação de cada tela, né, o que que precisa, então, assim, reúne primeiro toda a documentação e vai ter a experiência de fazer esse protocolo. Eu vou terminar a minha fala aqui para não estender muito, e aí a gente se deter ao diálogo, à conversa, às perguntas, às dificuldades que cada um tem na hora de protocolar o seu projeto na plataforma Brasil. Para nós, da Comissão de Ética em Pesquisa da Amped, acho que a gente não vai discutir a importância ou não é importante, para nós é importante, sim, passar, fazer uma revisão ética das nossas, dos nossos projetos, né, isso a gente já não discute mais, mas nós temos que ter o domínio não só da plataforma, mas também da formação dos pesquisadores, o que que é ética em pesquisa, né, para os pesquisadores em educação. É isso. Obrigada, Rosália. Obrigada, professora Sônia. Então, acho que vou passar para o Jefferson, acho que Jefferson poderia mediar o debate com as perguntas, não é isso? Tem já várias perguntas no site, no chat, daí eu acho que seria legal que você mediasse essa conversa entre os participantes, a Sônia e a Sandra. Obrigado, Rosália, mas antes disso eu queria só apresentar alguma coisa também, sabe? A verdade, desculpe, eu estou fazendo muita confusão hoje, né? Não, não tem problema. Você vai fazer primeiro sua apresentação e depois a mediação. Isso, então, a partir daquilo que a professora Sandra e a professora Sônia colocaram, então, o que que é importante dizer? Que a revisão ética de projetos é importante, nós não somos contrários a essa revisão, nós somos favoráveis que haja um processo de revisão. E é importante também que esse processo, quando nós suprometemos a um comitê de ética, é um processo de heteroavaliação. então, outros pesquisadores de outras áreas lerão os nossos projetos e vão avaliar principalmente a adequação da questão da ética em pesquisa. No entanto, nós reconhecemos que alguns pesquisadores de ciências humanas enfrentam dificuldades para aprovação de projetos em alguns CEPs. Então, nós temos, como nós costumamos dizer, nós temos CEPs e CEPs. Alguns deles são bastante voltados à questão da pesquisa na área de saúde, muitas vezes não compreendem a especificidade da pesquisa em ciências humanas e sociais e, em virtude disso, causam algumas dificuldades, exigem algumas questões que não são muito apropriadas para a área de ciências humanas e sociais. mas, obviamente, que nós não podemos generalizar, porque há CEPs que também acolhem os projetos, auxiliam os pesquisadores, participam do processo de formação de futuros pesquisadores. Então, a partir do material da ética em pesquisa que nós temos feito na Amped, principalmente a partir do volume 2, que é de 2021, há um verbete muito interessante da professora Ana Stetsenko, que é uma russa radicada nos Estados Unidos, e nós traduzimos esse verbete que é sobre a perspectiva ético-ontoepistemológica. Então, nessa perspectiva da Ana Stetsenko, a ético-ontoepistemologia é a unidade e a coerência que deve existir entre a ética, a ontologia e a epistemologia. Então, a partir dessa perspectiva, nós podemos pensar várias coisas. A primeira delas é que a ética é um dos elementos estruturantes das pesquisas. Então, a ética, ela não é um apêndice. A ética é um elemento estruturante. Sempre que nós iniciamos uma pesquisa, nós iniciamos já, muitas vezes, a partir de uma perspectiva ética, de uma visão ética, de um compromisso, de um engajamento, então, isso é um dos elementos bem importantes. A ética não é um apêndice, ela é um dos elementos estruturantes da pesquisa. Assim como nós nos preocupamos com a questão epistemológica, teórica, metodológica, nós também precisamos prestar atenção nas questões éticas. Também, a partir da ético-ontoepistemologia, nós podemos dizer que todas as pesquisas envolvem questões éticas. Muitas vezes, os pesquisadores que pesquisam, que fazem pesquisa bibliográfica, pesquisa histórica, pesquisa documental, consideram que não há muitos aspectos da ética envolvidos, mas, na verdade, dentro dessa perspectiva, que é um pouco aquilo que nós temos trabalhado também com os programas, com os pesquisadores, é que todas as pesquisas desenvolvem questões éticas. E por isso que é essencial que a ética em pesquisa seja incluída na formação de pesquisadores. Então, eu vou trazer aqui quatro propostas e perspectivas, e depois nós passamos para os debates. Em primeiro lugar, a inclusão das discussões sobre ética em pesquisa, a integridade acadêmica, na formação de pesquisadores, é algo bem importante. Então, no passado, quando a questão da ética não era muito discutida na área de educação e nos programas de pós-graduação em educação, muitas vezes os pesquisadores não estudavam, não discutiam nada da questão da ética em pesquisa. Mas, nos últimos anos, nós já temos em vários programas uma preocupação com essa questão. Nós escrevemos também no volume 1, que é o e-book de 2019, um verbete que é chamado Autodeclaração de Princípios e Procedimentos Éticos. Nesse verbete, nós propomos que os pesquisadores incluam na sua dissertação, na sua tese, no seu artigo, alguma informação sobre ética em pesquisa, numa espécie de autodeclaração de como que o pesquisador trabalhou com as questões éticas, como que ele se ele submeteu ou não a um comitê, enfim, todas as questões éticas que ele precisou enfrentar na sua pesquisa, incluindo os dilemas éticos que surgiram na pesquisa. Então, a partir dessa proposta da autodeclaração, nós consideramos que essa autodeclaração, ela é muito importante para todos nós, pesquisadores e pesquisadoras de educação, mas ela é fundamental quando o pesquisador, por exemplo, não submeteu a um comitê de ética, então é importante que ele escreva, que ele reflita sobre a questão da ética. E é claro que essa autodeclaração não substitui a avaliação feita pelos comitês de ética, porque os comitês de ética seguem normativas, que são essas normas, essas resoluções que foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde para o sistema CEP-Conep, que é esse sistema que a professora Sônia explicou que gerencia a Plataforma Brasil. Em terceiro lugar, nós temos também na área de Ciências Humanas e Sociais uma série de instituições universitárias que possuem um CEP de Ciências Humanas e Sociais. O mais antigo deles é da UNB, mas aí nós temos também na Federal do Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, na Federal do Paraná, na Federal Rural do Rio de Janeiro, CEPs que trabalham, que recebem os projetos de pesquisa da área de Ciências Humanas e Sociais. Esse CEPs, e a professora Sandra foi, assim, bastante, vamos dizer, pioneira, né, na nossa área ao trabalhar com esse CEP da Unicamp e que é um CEP formado por pesquisadores que são da área de Ciências Sociais e Humanas. Isso faz com que a análise dos processos, a revisão ética seja bastante facilitada, porque todos os pesquisadores pertencem a uma mesma grande área. E, por último, gostaria também de indicar que, na área de Ciências Humanas e Sociais, há muitos anos, há uma luta muito grande para a criação de um sistema próprio de revisão ética fora da área da saúde. Então, nós temos essa luta já há muitos anos e, atualmente, quem organiza e estrutura toda essa luta é um grande fórum que é o chamado FISALA, que é o Fórum de Ciências Humanas Sociais Aplicadas Letras, Linguística e Artes. Então, este fórum reúne 52 entidades, associações científicas de Ciências Humanas e Sociais. E esse fórum possui um GT de Ciências Humanas e Sociais e esse GT é encarregado de discussão essa questão da criação de um CEP, de um sistema de revisão ética próprio que seja fora da área da saúde. Isso já foi pleiteado algumas vezes, mas até agora não foi ainda resolvido no Brasil. Mas, então, eu acho que nós temos várias perguntas no chat e podemos aí colocar as perguntas, as questões. Não sei se a Rosália gostaria de apresentar as questões. isso, fiz aqui o compilado, desculpa ter te atropelado, tá bom? Não, não, Rosália, acho que você poderia apresentar, fazer um bloco. Eu fiz aqui um compilado com as primeiras perguntas e aí depois eu passo para vocês três, as primeiras perguntas e depois a gente abre para ver se alguém quer fazer perguntas com a câmera aberta ou com a câmera fechada oralmente. Então, tem duas perguntas para a professora Sandra. Uma em relação a agilidade. Na verdade, três, né? Assim, uma é diz respeito a como que conduz a agilidade, como que consegue numa universidade grande como a Unicamp dar evolutiva para os pesquisadores no tempo que eles precisam porque é muito, é um volume muito grande. E o outro é sobre essa questão do fórum de ciências sociais, ciências sociais aplicadas, etc. Essas duas perguntas foram de Jaqueline e Valéria. E o Alisson pergunta, você pensa que esse formato funciona bem, esse de ter um fórum específico para cada área ou a pluralidade da formação de pesquisadores de diferentes tradições de pesquisa poderia ampliar a noção de ética? Eu penso que essa pergunta pode ser para vocês três, não precisaria ser somente para a Sandra, porque esse é um debate, como o Jefferson colocou agora, super importante para nós. É melhor ter o nosso comitê, é melhor ter essa pluralidade de visões. E tem uma pergunta do Deyson, que é também para todos para vocês três, que é sobre o modus operandi da ciência aberta. Ele diz como que os CEPs estão trabalhando com isso, porque ele se refere particularmente à ideia da abertura dos dados da pesquisa. Então, ele coloca isso para vocês discutirem como é que o CEP lida com a necessidade do sigilo e da confidencialidade, pelo que eu entendi, que a professora Sandra falou, e a exigência da ciência aberta de abertura dos dados. Eu sei que, na verdade, se trata dos resultados, mas eu acho que vocês vão explicar isso. Muito bem, então eu já deixo essas para vocês irem respondendo, proponho que seja na mesma ordem, primeiro Sandra, depois Sônia, e depois Jefferson, e aí, enquanto isso, quem quiser fazer perguntas, podia se inscrever aqui no chat, eu levantar a mãozinha, tem uma mãozinha aí embaixo, e aí eu abro de novo para as perguntas. Obrigada, Ana Paula, você já está na minha lista. Então, obrigada. Rosália, eu vou ver se eu consigo dar conta da ordem. Bom, eu vou começar aí pelo Daílson, pela questão das ciências abertas, acho que é interessante colocar que a Unicamp tem um repositório, ela está trabalhando com um repositório aí de, já voltado para um repositório de dados de pesquisa, vem sendo um trabalho que a Unicamp tem se esforçado muito de fazer isso junto aos seus pesquisadores, é algo que ainda está caminhando, mas tem sido feita essa discussão articulada, sim, com os comitês de ética. Há agora uma perspectiva, porque primeiro se abriu o repositório, convidou-se os pesquisadores, mas assim, não tivemos lá uma grande, digamos, audiência, então agora estamos entrando em outra etapa de ir fazendo esses acertos, mas a Unicamp tem se esforçado muito nessa perspectiva. com a questão do tempo, é interessante, a gente faz de tudo o que pode, mas claro que de vez em quando a gente não consegue dar conta, né? No CEP, a gente sempre informa para os pesquisadores que do dia 1º ao dia 10, a gente recebe os protocolos. No final do mês, a gente tem a reunião de colegiado e aí se aqueles protocolos que entraram, foram apreciados, está tudo ok, eles já são liberados no final do mês. O problema é quando tem pendência, né? Se tiver uma pendência, ele não vai ser liberado naquele mês. Teoricamente, a gente informa que a resposta à pendência, ela tem um prazo menor, Ela geralmente é 10 dias após o pesquisador responder. O que seria perfeito se todo mundo respondesse dentro do prazo, o que não acontece, né? A Plataforma Brasil, ela não é muito, ela não facilita a nossa vida, né? Então, hora ela avisa, hora ela não avisa. Então, uma questão que a gente encontra é que às vezes o próprio pesquisador, ele chega a entrar em contato com o comitê de ética para reclamar que não teve resposta, sendo que ele não acessou novamente a plataforma e não viu que já tinha lá uma pendência que ele podia ter cumprido. Então, a gente precisa trabalhar caso a caso, né? A gente procura do ponto de vista da mesa coordenadora, a gente fica fazendo aquele trabalho chatinho, né? De cobrar quem não fez, de lembrar que tem tempo. Por exemplo, as pesquisas de iniciação científica ou de TCC, que tem prazos muito pequenos, mas geralmente, por exemplo, para IC tem edital. O que a gente procura fazer? Quando sai o edital, a gente faz todo um trabalho ali no colegiado, informando para dar uma atenção, né? Especial, digamos, para aqueles protocolos que estão ali para a iniciação científica ou para o TCC, que tem um prazo muito pequeno e que realmente esses não podem ficar parados em hipótese nenhuma, né? Mas, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente vai fazendo casa a casa e vai fazendo também esse trabalho de formação com os próprios pareceristas. olha, saiu o edital do PIBIC, vamos ficar atentos, né? Vai chegar protocolo, saiu um edital aí para pesquisa sobre a COVID, ele tem um tempo menor. Então, a gente vai fazendo essa formação também interna. Bom, uma questão que a Jaqueline coloca que é importante é o seguinte, hoje na Unicamp a obrigatoriedade ela está no programa de pós, né? e nos editais de iniciação científica da universidade. A graduação a gente não tem, digamos assim, uma obrigatoriedade, mas a gente trabalha num processo formativo, né? Que a gente está formando um pesquisador e se ele está fazendo uma pesquisa de TCC que envolve seres humanos, é bom que ele faça submissão. Claro, tem resistência e tem também quem não submete, né? Há poucos dias um pesquisador falou comigo, vocês não vão dar conta se todo mundo submeter, vocês têm que voltar atrás. Eu falei, não, eu não posso te responder que não precisa, isso não tem como, eu entendo que seria uma loucura, mas eu ainda preciso responder e manter a minha fala de que se a pesquisa envolve os seres humanos tem que ter submissão. Mas é um trabalho mesmo de formação, né? Como o Jefferson falou no início, de se compreender que não é só uma burocracia, né? Que tem todo aí, tem todo um processo aí que precisa ser considerado e ainda mais na formação desse pesquisador. Então, já respondendo aí a Valéria, a nossa agilidade, ela funciona dessa forma. o CEP-CHS, né? A gente, eu vou dizer romanticamente, tentamos trabalhar, né? De forma a mudar a imagem do CEP, né? Porque a gente apanhou muito, né? E a gente queria ter um diálogo melhor com os pesquisadores e tentar fazer com que isso fosse um pouco mais leve. Então, a gente tem mesmo essa coisa meio, né? meio Napoleão lá de tentar fazer diferente, né? A gente tem essa meta, né? A gente trabalha de forma colegiada, embora a gente tenha ali aquela hierarquia, né? Da ordem da mesa, a gente trabalha conjunto, discute democraticamente tudo. Então, a gente faz a nossa parte lá tentando fazer diferente, né? Bom, o Alisson coloca, né? Que a Unicamp tem alguns CEPs e pergunta, bom, Alisson, eu vou dizer para você o seguinte, eu acho que estamos longe do ideal de fazer a submissão, óbvio, da forma como ela acontece hoje via Plataforma Brasil, via Ministério da Saúde. Penso que fazemos hoje, né? A partir da resolução 510, tivemos algum ganho, mas com certeza, particularmente, eu penso que a nossa área de pesquisa, ela realmente demanda um olhar mais específico, né? Hoje, a gente trabalha com o que a gente tem, né? E o que a gente tem é essa submissão aí, que ainda é bastante truncada, que ainda tem bastante problema, a gente tem muitas promessas, né? Quem acompanha aí as discussões da Conep sabe, a discussão, por exemplo, de tornar a tramitação da nossa área mais rápida, né? Mas isso não sai, né? Isso fica só no discurso, mas se a gente pudesse, eu particularmente acho que seria muito importante se a gente tivesse uma organização, mais voltada aí para as características das nossas pesquisas. Não sei, acho que eu respondi todas. Obrigada, professora Sandra. Professora Sônia? Bom, a Sandra, ela colocou bem aí as questões da experiência do CEP da Unicamp, né? Uma reunião do colegiado por mês, do CEP é suficiente, foi uma pergunta feita para a Sandra, da Luciana. Eu acho, pela experiência que eu tenho e no diálogo com o pessoal do CEP, depende muito da demanda, né? Então, por exemplo, a Unicamp é uma universidade grande e a demanda deve ser enorme, mas universidades menores, né? Depende da época, é o que a Sandra colocou, né? os editais, projetos de pesquisa que tem financiamento de agências de fomento, iniciação científica, então, depende muito da época, né? Então, essa temática. A Andreia, quando ela pergunta sobre a questão do anonimato dos participantes, eu acho que é um desafio mesmo. Até a Sandra estava colocando a questão de, assim, dependendo da pessoa que você entrevista, a gente vai saber quem é a pessoa, né? Os cuidados éticos devem ser tomados, mas, como nós mesmo entendemos, há um desafio muito grande para cuidar dessas informações e do como vão ser apresentadas. Por isso que eu penso, e é um, aliás, existe um verbete desse, no livro da Amped, né? O nosso livro, que é a questão da devolutiva. Eu penso que é muito importante o pesquisador, depois que ele fez a entrevista, o questionário, que ele compilou os dados, ele devolver para os participantes, para que eles leiam, estejam de acordo da forma com que vai ser apresentado numa banca, ou depois publicado numa tese, numa dissertação, em artigos, né? Então, acho que a devolutiva para os participantes da pesquisa é uma etapa que não pode ficar sem fazer, né? Um pesquisador, na sua formação, né? Os orientadores, na minha universidade, ainda tem muita discussão sobre a questão da ética em pesquisa, não tem essa obrigatoriedade de passar pelo CEP, e ainda a gente percebe muita, na minha formação mesmo, né? Do mestrado, doutorado, pouco foram os momentos de discussão e de formação para a questão da ética em pesquisa. Então, muitas vezes, o pesquisador não sabe, não tem consciência da importância de uma devolutiva, da importância de submeter para a revisão ética no CEP, Então, eu acho assim, o grande embrólio aí é a questão da formação dos pesquisadores, né? Investigar e conscientizar os programas de estrito senso, principalmente, nós que orientamos iniciação científica, mestrado e doutorado, da importância da questão da ética em pesquisa. Muito obrigada, professora Sônia. Jefferson, eu vou, você me permite, eu abri um pouquinho para a Ana Paula fazer a pergunta dela antes de você responder, que ela está esperando, aí você responde as duas e a dela também. Ana Paula, quer falar? Boa noite, é porque eu não sabia que ele já tinha acesso à pergunta, mas ele pode responder essa mesmo, muito obrigada, professor, prazer estar com o senhor, com vocês todos. É a pergunta, pergunta que você já tinha colocado no chat, Ana Paula? Sim, sim, sim. Ah, tá. Então, tá bom, achei que você queria fazer outra. Eu não consegui visualizar ela aqui mais. Tá. E o formulário também, a gente não consegue assinar, viu? Ah, mas alguém colocou uma outra. Eu também não estou mais vendo sua pergunta aqui, não, você não quer aproveitar e fazer? Ah, não, ok. Eu não estou mais vendo ela no chat. Boa noite a todos. professor, a sua perspectiva de formação, reflexões em relação a essa formação inicial da temática. Se fala muito nessa formação, muito a nível de pós-graduação. Esse pesquisador inicial, como é que o senhor pensa sobre isso? Obrigado, Ana Paula, pela pergunta. Na verdade, o que nós podemos dizer sobre a formação é que durante muito tempo na área da educação, nós estivemos um pouco distanciados da questão da ética em pesquisa. Então, a formação do pesquisador, da pesquisadora com relação às questões éticas, ela é algo assim que vem ocorrendo nos últimos, de forma mais intensa, nos últimos dez anos. Mas, na verdade, a ética, ela deve, precisa ser debatida e estudada desde a formação inicial. Então, não é algo assim que deve ficar apenas na pós-graduação. Então, por exemplo, os alunos que elaboram TCCs, trabalhos de conclusão de curso, é importante que eles tenham também informações sobre a questão da ética, tudo que envolve a ética em pesquisa. mas eu gostaria também de falar um pouco sobre a questão da ciência aberta. Então, a ciência aberta, ela ainda é algo muito novo para todas as áreas. E aí, o que é importante? Há dados que eles nunca poderão ser disponibilizados porque há necessidade do anonimato. Então, quando nós realizamos a pesquisa, nós fazemos um contrato com os nossos participantes. e se nós garantimos a eles o anonimato, a confidencialidade, então, todos aqueles dados que, porventura, venham a ser colocados em repositórios institucionais ou em outros repositórios que nós tenhamos acesso, eles devem ser dados anonimizados, porque nós temos um, temos que respeitar os nossos participantes e aquilo que nós combinamos com eles. Também precisamos levar em conta que no Brasil nós temos a lei geral de proteção de dados. Então, nós não podemos compartilhar dados de qualquer modo, nós temos que saber quais são os dados, que dados nós podemos disponibilizar. Então, na ciência aberta também há esse cuidado. Os repositórios, eles sempre vão colocar critérios, regras, e nós, pesquisadores, precisamos, acima de tudo, usar de bom senso, porque não é tudo que nós coletamos que pode ser disponibilizado. Então, provavelmente, no futuro, a partir de agora e no futuro, nós vamos iniciar uma nova forma de pesquisa, que é sempre elaborando um plano de gestão de dados. Então, nós vamos coletar dados, e como que nós vamos disponibilizar esses dados? Em que medida esses dados podem ser disponibilizados nesses repositórios, que deverão ser criados? Algumas universidades já estão trabalhando com isso. Mas uma coisa importante também é que os comitês de ética em ciências humanas e sociais, eles facilitam o processo de revisão ética, mas eles ainda continuam ligados ao sistema CEP-Conep. Então, há uma luta para a criação de um sistema próprio fora da área da saúde, que esse sistema CEP-Conep, ele está atrelado ao Conselho Nacional de Saúde, ao Ministério da Saúde, e a ideia é que seja criado no futuro, se possível, se nós conseguirmos, um sistema de revisão ética fora da área da saúde. Mas, acima de tudo, seja submetendo a comitê, não submetendo a comitê, a ética em pesquisa faz parte do processo de pesquisa. É por isso que nós sempre insistimos e repetimos essa ideia de que a ética é um dos elementos estruturantes da pesquisa. Para isso, a gente faz o convite para que aqueles que possam, que leiam os verbetes do volume 2 que tratam da ético-ontoepistemologia. Passo para você, Rosália. Muito obrigada. Tem a professora Maria do Carmo. Eu queria entender melhor um pouco essa discussão dos dados abertos, por quê? Agora, para quem, eu coordeno uma pesquisa FAPESP com participantes internacionais. Os dados que são quantitativos, eu acho que são de bases ineptas do Brasil ou os ministérios de outros países, eu acho que é uma coisa simples da gente discutir nesses repositórios. Agora, eu queria ver como é que vocês estão tratando um pouco mais, porque tem entrevistas que são utilizadas em artigos nossos. E por mais que a gente, eu acabei de mandar o comitê de ética que eu pus que tem o anonimato, mas também eu peço autorização para o participante, para que ele me permita escrever artigos, porque eu venho da administração pública e na administração pública isso é expresso e na educação não é, de que a gente vai usar esse dado para artigos, então, assim, sem expor esse participante. Então, eu queria ouvir, eu vim participar porque eu gostei muito, mas eu queria entender um pouco melhor, como é que a gente lida com isso. Nessa discussão que a gente fez um evento com todos os pesquisadores participantes dessa pesquisa FAPESP que eu estou coordenando, a França não permite nada de dados, de entrevistas e tudo mais. Em compensação, o Chile que está presente, ele entende que se eu vou usar aquele dado, isso tem que estar num repositório. nós aqui estávamos um pouco sem saber lidar, porque eu sou da Unicid, e a Unicid coloca que o dado tem que ser sigiloso, todas as coisas, mas agora até eu tenho que me responsabilizar por qualquer dano que vier a acontecer para o outro, porque eu não sei, o cara acabou a internet, eu vou ter que pagar, que dano é esse que eu tenho que me responsabilizar agora? mas escrevi, porque senão não passa. Então, eu queria entender um pouco mais, principalmente, como é que a gente coloca e resolve essa questão, porque eu quero usar algumas entrevistas sem expor a pessoa, sem colocar em risco, eu acho que isso é um fator importante. Ok, algum de vocês três quer assumir a conversa com a Maria do Carmo? Rosália, talvez Fabiana pudesse fazer a pergunta dela. Ok, então, Fabiana, quer falar? Isso. Obrigada, boa noite, por fazer a pergunta. Eu acho que é até bom fazer em bloco, porque vai dialogar um pouco com a pergunta da professora Maria do Carmo, aqui também. Então, agradeço, boa noite a todas e todos, cumprimento já vocês por essa ótima iniciativa que está discutindo a ética na pesquisa. Eu sou Fabiana, sou do GT6 de Educação Popular, eu também sou da Universidade de São Francisco, e recentemente tenho integrado o Comitê de Ética Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de São Francisco, parceira da Sônia. E uma questão que me aparece com frequência é essa questão de quando a gente pode ou não divulgar, no caso das ciências humanas, o nome das e dos participantes da pesquisa. A própria Andréa Gouveia trouxe também essa questão sobre como que a gente faz quando trabalha com lideranças de movimentos sociais. E eu desenvolvi, ao longo das minhas pesquisas de mestrado, doutorado e também pós-doc em educação, com lideranças do movimento de prostitutas no Brasil, né? Então, é uma temática ainda envolta com muito preconceito, né? E, então, a gente precisa ter esse cuidado ético de não expor. Por outro lado, então, assim, havia pessoas que não queria que o nome aparecesse, o nome, né? E outras pessoas da liderança que falam assim, eu quero que você coloque o meu nome, porque queria-se se assumir politicamente como uma pessoa do movimento, né? E de toda a luta. Então, eu me deparei com essas diferentes questões, né? Algumas participantes queriam que eu, me pediam que eu divulgasse o nome, justamente porque elas estão na invisibilidade e elas queriam sair dessa invisibilidade, porque isso, para elas, representava um posicionamento político e outras que não queria, né? Então, o meu posicionamento foi atender essas diversas solicitações, embora no CEP, né? Eu também fiz o doutorado já faz um certo tempo, assim como a Sônia foi na Universidade Federal de São Carlos, e eu tive que fazer toda uma conversa na época para que eles aceitassem a dispensa do TCLE, né? Porque as prostitutas diziam, eu participo, Fabiano, mas eu não assino esse termo, porque se eu tiver que colocar meu nome, que não é meu nome, fantasia, e se eu tiver que colocar meu CPF, eu não participo da sua pesquisa. Então, são algumas especificidades das ciências humanas que muitas vezes, quando a gente está atrelado, né, à Conep, é muito difícil da gente fazer essa conversa e conseguir, digamos assim, trabalhar esses aspectos que são impróprios da nossa área das ciências humanas. Então, se pudesse também vocês comentarem um pouco sobre isso, né, para que a gente pudesse refletir mais sobre essas questões. Agradeço, por favor. Obrigada. Rosália, Rosália, eu gostaria de responder algumas coisas, depois a Sônia e a Sandra podem também se desejarem complementar. Está ótimo. O que a professora Maria do Carmo nos traz é muito importante. A comissão de ética, nós estamos apenas começando esse trabalho agora de conversarmos mais com os pesquisadores, pesquisadoras, eu creio que a ciência aberta ela precisa ser muito debatida, inclusive no ano que vem, se possível, eu creio que nós podemos ter uma atividade somente sobre isso. Mas vejam, a ciência aberta ela é muito nova para nós. Então, e o que nós podemos dizer com relação aos dados? Nem tudo que, nem todos os dados que nós temos, eles podem ser disponibilizados. Por quê? Porque nós não podemos expor os participantes. Então, não há os nomes, as características e tudo aquilo que nós coletamos dos participantes, eles são dados que normalmente nós deixamos definido desde o início que nós vamos garantir o anonimato e a confidencialidade. Então, nem tudo que nós coletamos deve ser disponibilizado nesses repositórios, no nosso plano de gestão de dados. então, é claro que algumas entrevistas, alguns dados, dificilmente eles seriam seriam identificados, porque nós vamos deixar os dados anônimos. Mas, todo cuidado é pouco, porque nós precisamos, a ética em pesquisa, ela tem um aspecto essencial, que é a proteção dos participantes. então, ela é mais voltada, ela deve estar mais voltada para o respeito aos participantes, a preservação da dignidade dos participantes, e que isso é fundamental em pesquisa. E, quando nós escrevemos o verbete dos princípios e procedimentos, nós colocamos um pouco a história do surgimento dos comitês de ética. Então, desde o início, desde, após a Segunda Guerra Mundial, a questão do consentimento é essencial, e o respeito à dignidade das pessoas. Então, os participantes, nós temos que ter muito bom senso no momento de disponibilizar os dados. O que a Fabiana colocou também é bem importante, felizmente, após a resolução 510, que foi aprovada em 2016, nós, pesquisadores, podemos solicitar a dispensa do termo de consentimento. Então, esse consentimento, ele pode ser gravado, ele pode ser gravado em áudio, em vídeo, pode ser testemunhal, não há necessidade de assinatura de um documento, porque, em alguns casos, os participantes não se sentirão à vontade de assinarem um termo de consentimento em virtude da necessidade do seu anonimato, da confidencialidade. Então, a pergunta que a professora Andréia faz também é importante. Como o CEP de Ciências Humanas da Unicamp compreende a questão do anonimato dos participantes quando esses são gestores públicos ou lideranças de movimentos sociais? Como discutem a questão dos riscos? Então, no processo de pesquisa, tudo deve ser negociado de forma aberta. Então, nós vamos perguntar aos participantes se eles desejam ser identificados ou não, em alguns casos eles desejam, mas, quando se trata de pessoas em cargos públicos, nós não temos muitas alternativas, porque, por mais que nós deixemos os dados anonimizados, sem a identificação do participante, ele pode ser identificado. Então, as pessoas que ocupam cargos públicos, normalmente, elas sabem que, por mais que o nome dela não seja citado, os dados poderão ser, ele poderá ser identificado, o participante poderá ser identificado. E isso já é comum, não tem como nós escaparmos das pessoas que ocupam funções públicas. Mas, é bom nós deixarmos sempre claro com os participantes se nós vamos utilizar o nome, vamos deixar identificado ou não, para que não haja, depois, problemas futuros com relação a isso. Muitas vezes, Fabiana, os pesquisadores, os participantes, eles concordam de que seus nomes sejam utilizados. Mas, algumas vezes, depois que o trabalho está publicado, eles percebem que aquilo que eles disseram, a função que eles ocupam na sociedade, eles se sentem subrepresentados. Então, às vezes, a pessoa concorda que o seu nome seja mencionado e depois a pessoa pede para retirar. Por quê? Porque quando ele deu a entrevista, participou da nossa pesquisa, ele não sabia exatamente qual era a análise que seria feita. Então, algumas vezes, os participantes concordam e depois pedem para retirar. Por isso que é muito importante negociar, explicar um pouco qual é a abordagem que será feita e aí deixar claro para o participante se ele quer que o nome dele seja utilizado ou não. E, obviamente, se o participante pede para que seu nome seja retirado, nós também precisamos levar em conta, porque o participante ele está ali contribuindo para o nosso trabalho e nós não podemos de forma alguma denegrir a imagem das pessoas em virtude da nossa pesquisa. Então, o mais importante são os participantes. Nós temos que olhar os participantes, ver o que realmente eles consideram mais apropriado para aquela participação. mas a ciência aberta para nós ainda é algo muito novo e, provavelmente, nós vamos precisar debater muito a ciência aberta e também precisamos ter sempre reservas com algumas questões que são colocadas. Então, é um processo, nós estamos apenas iniciando no Brasil as discussões da ciência aberta, isso envolve também os periódicos, avaliação de artigos, etc., e nós todos estamos aprendendo a trabalhar com essas novidades na ciência. Sônia ou Sandra? Não, eu acho que o Jefferson já explicou bem, eu não tenho nada a acrescentar, não. Sandra, quer comentar alguma coisa? Não, também vou acompanhar a Sônia, eu só vou acrescentar aqui as dúvidas, as questões que a Maria do Cabo traz também são as questões que estão aqui na Unicamp, a Unicamp também está preocupada com isso, embora ela tenha criado o repositório, o que vai para esse repositório, como vai, então, essa tem sido uma discussão, e tem um debate aí que precisa ser feito, como o Jefferson disse, algo muito novo, que a gente vai precisar trabalhar. Eu só vou responder, porque a Sônia já respondeu, mas a Luciana, que ela ficou preocupada aí se uma reunião por colegiado por mês dá, na maioria das vezes sim, mas há casos especiais, tá, Luciana? Por exemplo, julho, a gente percebeu que muitos estariam de férias, então a gente não teria quórum, o que a gente fez? A gente negociou e no mês de agosto nós tivemos dois colegiados, um no início do mês e um agora. De vez em quando a gente precisa criar essas extraordinárias, é feito um diálogo, né, com todo o colegiado para que a gente, quando surge essa demanda, que a gente possa fazer. Acho que Jefferson também respondeu, né, a questão da Fabiana, em termos da Unicamp, é essa mesma linha, né, de conversar com o participante e de deixar claro para ele, né, a gente não pode garantir anonimato se a gente não tem como fazer isso, né, o sigilo tem que ser possível, mas tem que ser negociado. Eu vou só acrescentar que é muito comum o pesquisador perguntar, o que que eu escrevo para ser aprovado? A gente ouve muito essa questão, o que que eu escrevo que vocês vão, como que eu escrevo lá e vocês aprovam? E a gente sempre tem respondido, não, você escreve o que é a sua pesquisa, é isso que vai definir se ela vai ser aprovada ou não. Se a gente não entender, a gente vai pedir esclarecimento, mas você não tem que escrever algo para nos agradar, você tem que escrever algo que contemple a sua pesquisa, mas é algo que a gente ouve sempre, o que que eu escrevo aí que você me aprova? Não, escreve a sua pesquisa, como ela é, como que você vai fazer, e eu vou te perguntar o que eu não entender, o que a gente não entender, a gente precisa de esclarecimento. Acho que esse é um papel muito importante, da gente não ser só burocrático, mas da gente ter esse diálogo. Obrigada, professora Sandra. Paulina. Boa noite. A minha dúvida, primeiro, eu quero parabenizar a silêncio do encontro, mas a minha dúvida, que talvez seja uma dúvida de alguém muito iniciante nessa discussão, mas é sobre como trabalhar essa questão do sigilo, do sigilo da proteção aos participantes, quando é uma pesquisa que é feita em coautoria, por exemplo, o de, eu trabalho com jovens, os jovens vão ser coautores, co-pesquisadores, se tem alguma indicação mais específica, os casos, eu percebi, os casos de coautoria, que algumas pesquisas apontam, era essa a minha dúvida. Obrigada. Obrigada. Será que tem outras perguntas, Rosália? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer colocar perguntas no chat ou quer fazer perguntas diretamente? A Maria do Carmo coloca ali a pergunta se nós orientamos encaminhar antes o texto ser publicado aos participantes. Isso entra no verbete, inclusive tem um verbete lá que fala da importância da devolutiva. As pesquisas que eu oriento, sempre que a gente faz análise, eu oriento para que faça a devolutiva aos participantes, eles fazem a leitura, confirmam, e inclusive essa questão depois da publicação, que vai ser publicada em artigos, vai ficar publicada na CAPES, e é nesse momento que a gente tem feito isso. Então, a Maria do Carmo, a nossa visão é que é importante, sim. O Alisson levantou a mão e tem um comentário da Cláudia no chat. A Cláudia agora está no CONEP e ela está dizendo que hoje na Câmara de Ciências Humanas dentro da CONEP os pesquisadores são todos da área de humanidades, que ela acha que esse pode ser um bom movimento na mudança essa que o Jeff, da qual o Jefferson estava falando, aí quer saber o que vocês pensam disso. Então, antes de vocês responderem a Cláudia, eu queria que vocês ouvissem o Alisson, por favor. Alisson, obrigada. Obrigada, Cláudia e todo mundo. Oi, Rosália, obrigado pelo espaço. Eu vou retomar um pouco, bode não é de todo mundo, tá, gente? Eu vou retomar um pouco a pergunta que eu fiz e que a Sandra se remeteu, né? E que eu concordo inteiramente contigo, Sandra, a Plataforma Brasil não nos ajuda, não nos representa de uma forma aprazível e coerente com boa parte dos desenhos metodológicos que nós propomos nas nossas pesquisas na educação, não é mesmo? Mas a pergunta que eu fiz dialoga muito com essa questão da Cláudia, pelo menos a ênfase que eu quis dar, né? Porque quando a gente começa a organizar, eu também faço parte, eu sou membro do comitê de ética daqui da UFRN, certo? Do comitê, daqui da UFRN nós temos quatro comitês de ética, um na maternidade, outro no campus avançado do interior, um no hospital, que é o mais tradicional, e o campus central, que é o qual eu faço parte. Ocorre que existe na universidade, e como acontece isso desde o do Conep, né? As unidades das universidades, elas vão sendo fatiadas para cair nos CEPs específicos das instituições, né? Então, departamento X, centro Y, e assim sucessivamente, né? O que acontece é que eu tenho percebido aqui na nossa realidade que alguns centros que tradicionalmente não recebem, por exemplo, pesquisas do campo da educação, na última reunião que nós tivemos na corretoria de pesquisa, eles já chegaram para a reunião dizendo assim, nós não queremos ficar com o centro de educação. Não teve uma pauta que apontasse isso, mas a frase já foi essa, no sentido de uma resistência para com o modelo, os modelos de pesquisa que estavam sendo apresentados pela educação. E aí eu retomo um pouco a minha fala de, será que a gente fazer, criar espaços ou comitês de ética inteiros das ciências humanas nos ajuda a caminhar ou, em alguma forma, nos inviabiliza de estabelecer uma tensão positiva e um contato com outras áreas para que possamos aprender e eles também aprender conosco. Na reunião da corretoria de pesquisa ao qual eu estava presente, que teve essa tensão, eu fui a primeira pessoa que me posicionei junto a esse comitê de ética, que é do hospital universitário, eu disse, eu compreendo a angústia de vocês por não quererem estar com o centro de educação, mas isso fala da composição do grupo de vocês. Na composição do grupo de vocês, não tem nenhum membro que tenha tradição ou experiência e ou entendimento em desenhos metodológicos de pesquisa de ciências humanas. E aí eu retomo essa pergunta que tem a ver com a Cláudia, será que é um bom, é um movimento, o que vocês acham? E para saber que a questão não é a plataforma em si, a gente ganha ficando com a gente, nós conosco mesmo, nas ciências humanas, ou a gente ganha estabelecendo essa tensão com as outras áreas? É um pouco isso que está a opinião de vocês. Obrigada, Alisson. Tem mais uma pergunta no chat, vocês devem ter visto, do Adilson, perguntando como é trabalhar, como trabalhar o TCLE com sujeitos não escolarizados. Então, passo de volta para vocês, aí vou fazer a ordem inversa, Jefferson, Sônia e Sandra, tá bom? Obrigado, pessoal, pelas perguntas, muito boas. Com relação ao que a Cláudia coloca, da existência de uma Câmara de Ciências Humanas, na Conep, eu diria que isso é fundamental. Por quê? Porque a Conep é uma Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, está seteada em Brasília, é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde, e a Conep, ela é o órgão que, no qual se decide, no qual se aprovam todas as legislações, se elaboram as legislações relacionadas à ética e pesquisa no Brasil. Então, é importante que haja essa, aquilo que, desde a Resolução 510 era colocado, de que a Conep precisa ter uma composição que seja paritária em termos da área de humanas e da área da saúde, justamente porque há muitas demandas da pesquisa em Ciências Humanas e Sociais que são muito complicadas de serem trabalhadas dentro do modelo de revisão ética que nós temos no Brasil no sistema CEP-Conep. Então, é importante lembrar a todos e todas que a própria Resolução 510 ela foi elaborada na Conep, depois aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, por um GT de Ciências Humanas e Sociais. Então, a ANPED tinha representante, outros, acho que mais ou menos umas 30 associações contavam, 25, 30 associações contavam com representantes na elaboração da 510. No entanto, o diálogo era muito difícil. Por quê? Porque a todo tempo nós tínhamos alguns limites da própria visão de pesquisa que imperava, pelo menos na época na Conep, que era formada por muitos membros da área da saúde. Então, eram médicos, farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, embora a psicologia também tenha alguns pesquisadores que são mais ligados à área de humanas, algumas vezes há psicólogos, enfim, que faziam parte que sempre acabavam tendo um olhar mais da pesquisa em saúde. O que a Alisson coloca é um dilema muito grande. Então, o que nós fazemos? Nós saímos da, criamos um CEP próprio de ciências humanas ou nós vamos discutir as nossas pesquisas com as outras áreas? Isso é um dilema muito importante, não é? Só que aí, nesse caso, as outras áreas, principalmente a área da Saúde, que normalmente gerencia e coordena os CEPs, é importante que eles também nos escutem e que seja um diálogo sem hierarquias, porque que seja um diálogo nesse sentido horizontal, uma horizontalidade nesse diálogo, que as nossas demandas sejam entendidas e aceitas. Isso seria fundamental. Muitas universidades fazem esse diálogo com os CEPs, de humanas, da área das demandas de humanas, com o pessoal lá da área da saúde, o pessoal que coordena ou que, de certa forma, administra o CEP na instituição. Agora, é importante que as nossas demandas sejam atendidas e nós, ao longo desses anos, desde 1996, quando foi criada a Conep, há uma queixa de que as demandas não são atendidas. mas eu creio que nós precisamos dialogar com os CEPs também. Então, quando essas demandas chegam para a nossa comissão de ética, nós sempre sugerimos isso, que seja feito um diálogo com o comitê de ética em pesquisa para parar as arestas, para verificar o que pode ser melhorado. Mas, o nosso foco não tem sido tanto a questão só da revisão ética. O que nós esperamos criar na área de educação? Uma cultura de pesquisa que coloca a ética em primeiro plano e que, muitas vezes, a ética não aparece nas discussões, na formação. Então, a ética, por mais que nós não estejamos tão preocupados com a submissão ao comitê de ética, é importante que nós estejamos preocupados com a ética na nossa pesquisa o tempo todo. A Unicamp, a Sandra colocou isso, a Unicamp, ela coloca essa exigência da obrigatoriedade da submissão ao comitê de ética. No entanto, a Unicamp oferece as condições, porque, nas universidades, em geral, se nós, se todos nós tivermos que submeter ao comitê de ética, nós vamos ter um problema enorme, nós não vamos conseguir aprovar os nossos projetos, porque há alguns comitês que não aprovam, que não, que não, não é que não aprovam, eles criam pendências, eles criam, geram demandas, que muitas vezes nós, da área de humanas, não estamos tão preparados para responder aquelas demandas que são colocadas, alguns CEPs, eles questionam, por exemplo, dados com relação à amostra, com relação ao referencial teórico, com relação a desfecho primário, desfecho secundário, que são exigências da plataforma, e que muitas vezes os pesquisadores de humanas não conseguem, não tem, assim, uma, não é algo que está incorporado na nossa pesquisa, na nossa formação. Mas, como eu disse, nós não podemos generalizar. Por quê? Porque há muitos colegas da área de humanas que nos representam nos comitês de ética. E esses colegas, esses pesquisadores da nossa área, eles estão lá lutando para que o processo de revisão ética melhore para todos, para nós, da área de humanas e sociais, e também para a área da saúde. Então, esses pesquisadores, eles gastam um tempo, investem, e estão lá nos representando. Então, nós não podemos simplesmente generalizar de que os CEPs não funcionam, ou que nós temos que ser contra os CEPs. Nós, no comitê de ética, nós trabalhamos muito nessa perspectiva do debate. Então, nós vamos debater as questões, nós não vamos dizer o que é para ser feito, porque é uma decisão dos programas, das instituições, dos pesquisadores. O que nós podemos dizer é que a ética precisa ser debatida, incorporada na pesquisa. Agora, cada pesquisador precisa ter aquilo que nós chamamos de uma autonomia esclarecida. O que é autonomia esclarecida? Cada um vai decidir se vai submeter ou não vai submeter, como que vai lidar com a questão da ética, se vai escrever algo na sua dissertação, na sua tese ou não. Eu acho que é isso. O que nós temos que fazer é buscar incorporar a ética na nossa pesquisa e compreender que isso é importante. Agora, precisamos também valorizar os colegas que estão nos representando nos CEPs. Ficaria muito injusto e talvez até antiético considerar que os CEPs não funcionam, eles são importantes. Uma última palavra, Rosália, importante de ser dita. No Brasil, nós não temos uma lei que trate da ética em pesquisa. esta lei está sendo debatida na Câmara Federal, esse projeto de lei, desde 2017, que é o 7082, esse projeto de lei está sendo discutido e esse projeto ele cria o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, pesquisa clínica. Então, existe a palavra clínica no título do projeto de lei. e neste projeto há o artigo 73. O que diz o artigo 73? Que aquela lei, que esta lei, esse projeto de lei, considera que a lei abrange todas as pesquisas, todas as pesquisas, não importa se é pesquisa clínica ou se é pesquisa em humanas. Este artigo 73, ele traz um problema para nós. então, nós fizemos vários movimentos já, pedindo a participação dos colegas, esse movimento para que, na aprovação do projeto de lei, seja retirado o artigo 73, porque nós consideramos que nós não fazemos pesquisa clínica, e toda a lei, o projeto é para pesquisa clínica. Então, nós fazemos um outro tipo de pesquisa, precisaríamos ter, então, uma outra lei, um outro documento, um outro respaldo legal, que não seja esse da pesquisa clínica, e que aí, talvez, nós tenhamos a possibilidade da criação de um outro sistema, de uma outra forma de revisão ética, que seja para a área de ciências humanas e sociais, que seja apropriado para a nossa área. Mas, eu diria que nós, da Comissão de Ética, jamais iríamos contra o sistema CEP-Conep, dizer que ele não funciona, até porque há colegas que participam, inclusive, que coordenam esses CEPs. Então, e é muito interessante quando alguém de humanas coordena um CEP de um Comitê de Ética em Pesquisa, porque ali, ele vai precisar, então, trabalhar com todas as áreas na universidade, quando há um CEP único, e a maior demanda, geralmente, da área da saúde, e uma demanda menor da área de humanas e sociais, e esse grupo deverá avaliar, então, todos os projetos coordenados, num CEP coordenado por alguém de ciências humanas. Há muitas questões relacionadas à revisão ética que precisam ser ainda debatidas, né? Passo para vocês, Sandra, Sônia. Não, eu acho que só para esclarecer para o Alisson, e que pode ir na linha, né, do que o Jefferson já traz, mas é interessante, como eu disse, na Unicamp nós temos, né, três CEPs, mas é importante informar que, assim, aqueles temas que são, que vão passar por todos os comitês, eles são discutidos com os três comitês, não há uma, não é um CEP só que é convidado a participar, então, por exemplo, a questão do repositório, a questão da lei de proteção de dados, é sempre feito esse trabalho com os três CEPs, embora eles vão atuar, né, de forma específica, ali, com os protocolos que eles recebem, esse trabalho é feito de forma conjunta, e isso ajuda muito, né, porque a gente tem momentos que essa discussão precisa ser feita, e também acontece, né, por exemplo, é óbvio que vocês já devem ter imaginado isso, né, se eu tive um parecer negado ou com pendência num CEP, é comum também, ah, mas eu não poderia levar para o outro, né, não poderia ser apreciado no outro, de repente o outro é mais interessante, né, então, a gente tem um trabalho também de coordenação, e conjunto, né, cada CEP desenvolve o seu trabalho, mas aqueles temas que são específicos é discutido com os três CEPs, eu acho que isso é muito interessante e ajuda para que cada um possa, né, ser representado aí na hora das discussões com relação às suas pesquisas. Eu queria só confirmar uma informação que o Jefferson colocou, os dois CEPs que eu fiz parte em universidades anterior a essa que eu trabalho hoje, sempre o presidente do CEP era da saúde, né, e aí nós éramos o menor número e sempre que tinha um conflito na pesquisa, nos projetos de humanas, e aí eu aprendo um parênteses, tem que respeitar muitos colegas mesmo que estão trabalhando no CEP, que são da área de humanas, porque o pessoal da saúde, eles não compreendem as nossas pesquisas, né, e aí dentro do próprio CEP que eu trabalhava, havia algumas frases assim que eu não me esqueço, ai, chama as professoras da educação, porque essa área dá muito problema, sabe, então assim, eu cheguei a ouvir assim, um questionamento, escuta, mas os professores do programa não orientam os seus orientandos, eles não sabem fazer pesquisa? Então assim, tem comentários, frases soltas, e que esses colegas nossos que fazem parte do CEP, eles estão ali, eles aguentam, né, e às vezes eles até concordam até certo ponto com as críticas, porque também os, há um, é a questão da compreensão, né, o que colocar nesse projeto, nesse projeto, como a Sandra falou da pergunta que eles fazem. Até os nossos colegas às vezes falam, nossa, mas quanta exigência, então assim, então é muito importante que os nossos colegas do CEP vejam os nossos projetos de humanas, e a gente tem muita consideração quando eles fazem esses questionamentos, porque com certeza eles já seguraram lá muita coisa dentro do CEP, muita discussão, porque há uma crítica muito grande em relação às pesquisas de humanas, porque a nossa natureza é diferente, né, então assim, é preciso ter muita consideração com esses colegas que fazem parte do CEP, principalmente quando tem as pesquisas de médicas, e que geralmente é sempre um presidente do CEP da área médica, parece que é uma, uma tradição aí nesse sentido, bom, pelo menos nos dois e que meus colegas dividem comigo, tá? Bom, a gente tem três pessoas com a mão levantada, Cláudia Maria Lima nessa ordem, a Rosa Maria Cavallari e a Luciana Gruppelli Loponte, eu vou passar para elas e peço que na fala, nas respostas de vocês, vocês já vão, já se despeçam nas respostas a elas, porque são 15 para as nove e a gente comenou de fechar nove horas, então, queridas, muito obrigada, viu, Rosa, Cláudia e Luciana, a palavra de vocês, primeiro Cláudia. Cláudia? Boa noite, eu não abri, algumas das questões de vocês me deixaram um tanto surpresa, né, por um aspecto e preocupada até com as nossas discussões dentro da, tanto do CEPs quanto das instituições, das nossas universidades, quanto a questão de ética em pesquisa. Por que que eu falo isso? Fui presidente do CEP do meu instituto, que é o Instituto de Biociências, né, um instituto em que o foco são as ciências biológicas e as humanidades têm um, têm uma representatividade pequena, e a gente tem feito esse rodízio, quer dizer, o CEP tem trabalhado com o rodízio entre as áreas que estão ali representadas, incluindo áreas médicas, porque a gente atende a faculdade de medicina que existe na cidade. Então, essa é uma questão que acho que é importante, o que eu até comentei é de uma ocupação da educação e da, do departamento e aí da área de educação do CEP, quer dizer, da disponibilidade dos pesquisadores da área de humanidades e estar nesse lugar e discutir, que eu acho que é fundamental, a gente precisa ocupar esse espaço para poder levar para lá as nossas demandas, as nossas necessidades, fazer com que os outros nos respeitem e nos compreendam como uma área que tem as suas dinâmicas próprias, né, então acho que essa é uma questão certa. E a outra questão é a própria, a Câmara da CHS. Na Câmara da CHS, nenhuma dessas discussões de interferências de pesquisas clínicas ou de interferências de pesquisas de outras áreas chegam, no sentido de que a Câmara da CHS analisa as pesquisas com o desenho das ciências humanas. Não há nenhum olhar de outra área sobre as pesquisas que estão colocadas ali. Então, acho que ali a discussão é muito mais sobre a questão ética do participante. Então, quando vai a Conep, por exemplo, questões indígenas do participante que é indígena e a discussão é ele realmente precisa de tutela? Ele realmente é, até que ponto ele não compreende a realidade na sua dimensão total no momento em que ele está na universidade, por exemplo, no momento em que ele está no meio ou quando ele é uma liderança, essa discussão do anonimato, quando ele é uma liderança indígena. Então, essa é uma discussão dos princípios que regem as normativas que estabelecem as regras de ética em pesquisa que estão ali sendo discutidas e que eu acho que é importante que a gente traga para os nossos CEPs para que a gente possa discutir isso também até ao ponto de pensar em mudanças e sugestões de mudanças de legislação, porque o projeto de lei, por exemplo, nos tira autonomia, ele vai fazer com que a autonomia que hoje ela existe no certo momento, mas ela tira, se ele não cria um sistema das ciências humanas, ele torna assim, o sistema que está agora pior ainda. Então, assim, a gente, a briga acho que é mais forte, porque se esse projeto de lei for aprovado, a autonomia que hoje a gente tem, as áreas tomam decisões pelas áreas, isso se perde, então, assim, tem que ser junto, então vai criar um sistema, vai criar um sistema junto, porque senão a gente vai perder um pouco da autonomia que já nós temos. Só para trazer uma questão para discutir. Obrigada. muito obrigada, professora Cláudia. Passo para a professora Rosa. Boa noite a todos. Eu gostaria de retomar a clássica questão trazida pelo Alisson, né, se devemos ter um CEP das ciências humanas ou devemos ter CEPs multidisciplinares. na verdade, eu penso que a nossa luta deve ser no sentido de constituir um CEP específico para as humanidades, né, uma vez que se entendemos e entendemos assim, que as pesquisas nas ciências humanas têm especificidades próprias em relação às outras áreas, obviamente, o mínimo que se espera é que a regulamentação sobre essas pesquisas também respeitem essa especificidade. Então, não tenho dúvida em relação a isso. Por outro lado, eu penso que independente disso, enquanto a gente não consegue isso, dá muito bem para trabalhar com questões de natureza ética na pesquisa e em CEPs multidisciplinares. Eu tive uma experiência grande em coordenando CEP dessa natureza e nós íamos criando mecanismos nos quais a gente tentava se ajeitar naquele modelito que nos era imposto pela Conep, mas que não cabia direito na gente, como a gente sabe que não cabe porque foi criado na área de humanas e para ciências e para pesquisas clínicas, mas é possível, eu penso, que cada CEP vá criando alguns mecanismos, por exemplo, para aquelas perguntas, para aquelas exigências muito estranhas que o Jefferson inclusive citou agora há pouco, o que a gente colocava era não se aplica, não se aplica, e havia um consenso de que a gente acatava e aceitava isso que não se aplica, então existe uma série de mecanismos porque embora as resoluções elas existam, exerçam uma certa coerção sobre a gente, nós também temos com o CEP autonomia, e aí tem uma autonomia relativa, não é absoluta, mas temos uma certa autonomia e eu penso até que devemos ser criativos no sentido de driblar algumas coisas que não nos dizem respeito. Uma última coisa, desculpe falar demais, eu tive a oportunidade na certa ocasião de conviver com o professor William Saad Rosny, não sei se vocês conhecem, se for uma figura extremamente importante, infelizmente já faleceu, ele é um dos idealizadores do sistema CEP-Conep. E quando eu falava para ele, discutíamos a nossa luta para criar um CEP de humanas, ele ficava bravo comigo no começo e depois ele falava que ficava muito triste, porque ele dizia assim, Rosa, o CEP sem a área de humanas, o sistema CEP-Conep sem humanas vai ser muito pobre, vocês não podem sair desse CEP, porque a riqueza das contribuições que vocês trazem, então, esse dilema nosso é um dilema sério, que nós temos que todos, né, nos envolver nele e tentar encontrar uma saída melhor, e eu concordo com o professor William, eu acho que os CEPs vão ficar pobres mesmo sem as humanidades, muito obrigada, gente, desculpe se eu falei demais. Não, tá ótimo, foram ótimas contribuições, as de Cláudia, as suas, e agora eu passo para a Lúcia. Então, boa noite, vou falar, a minha contribuição é rápida, é, só dizer assim, eu sou pesquisadora, da Faculdade de Educação da URGS, pesquisadora de Arte e Educação, sou do GT24, e atualmente eu coordeno o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um grande comitê, um comitê que tem 25 anos, e eu acho que, concordo com o professor que a Rosa, a professora Rosa citou, porque eu acho que o nosso CEP tem feito um esforço interdisciplinar, temos vários membros da área das humanas, o nosso CEP, temos membros das ciências médicas, enfim, né, um CEP bem diverso, temos reuniões todas as semanas, por isso que eu perguntei, porque a demanda é muito alta, não temos condições de fazer uma reunião por mês, porque a URGS tem um outro CEP do Hospital de Clínicas, o nosso CEP, que ele é para todas as unidades, e um CEP da Psicologia, então nós temos uma altíssima demanda, e eu posso dizer que eu aprendo muito no CEP, tenho aprendido muito, e na coordenação mais ainda, e acho que a gente tem que ocupar o CEP, eu sou defensora de que as pesquisas da área da medicina, da odontos, se enriquecem com o nosso olhar, e as nossas pesquisas também se enriquecem com o olhar das biomédicas. Não é fácil, há uma tensão, né, acho que todo mundo sabe que é a grande discussão entre humanas e sociais, e as exatas, os biomédicos, mas eu acho que, acho que a gente precisa enriquecer e estar dentro do CEP, extensionando e valorizando as humanas, enfim, o conhecimento que é interdisciplinar, então só queria dar, não é uma pergunta, é só falar um pouco da minha experiência. Muito obrigada, Luciana, importante. Passo, então, para vocês três, agora dizendo que temos seis minutinhos, então, é uma despedida, considerações finais, esperamos, muito obrigada a todos, todas que estiveram aqui hoje, esse debate é importante, ele é o começo desses seminários, esperamos que vocês possam participar dos próximos, os links serão enviados na data dos próximos seminários. Boa noite a todos e todas e espero que eles encerrem aí, cada um na sua vez, obrigada. Vou fazer o contrário do começo, que nem a gente fez no começo, primeiro Sandra, depois Sônia e por último Jefferson, pode ser? Obrigada, viu, vocês três sobre tudo. Bom, eu acho que as três últimas questões, né, são as questões mesmo que estão o tempo todo aí nos norteando, né, eu particularmente fui para o CEP, enquanto ele era lá nas ciências médicas, vivenciei todo esse processo, acho que a gente teve um ganho, sim, em ter esse comitê das ciências humanas e sociais, mas é fato, né, também concordo que a gente contribui muito também, a gente contribuía bastante lá no outro também, é importante. Bom, no mais, agradecer, né, foi uma experiência, uma noite super agradável, muito obrigada, falando em nome do CEP, né, aqui da Unicamp, estamos à disposição, para o que vocês precisarem, é isso, foi muito bom, obrigada. Bom, também queria agradecer, né, pelas perguntas, pelo envolvimento, pela turma que vieram aqui hoje, né, plena segunda, terça-feira, para nos ouvir, é muito bom, a gente sempre aprende, né, a gente sai dessas discussões, assim, com bastante aprendizado e com muitas perguntas, então, muito obrigada pela paciência aí de todo mundo, e aos meus colegas da Comissão de Ética da Ampet. Eu também agradeço a intervenção da Cláudia, da Rosa e da Luciana, então, isso que é o debate, o bom debate, então, quando nós temos um debate, nós não temos, assim, alguém impondo uma ideia, seria muito ruim se nós, por exemplo, da Comissão de Ética, trouxéssemos aqui uma visão positiva a respeito dos CEPs. O que nós pudemos ver é que há visões distintas mesmo, então, por exemplo, a professora Luciana é coordenadora do CEP da URBIS, trabalha com todas as áreas, é um CEP multidisciplinar, a Cláudia também está envolvida em comitê e a Rosa também há muito tempo, então, há essa diversidade de opiniões, aqui foi discutido, então, que o CEP multidisciplinar, ele pode atender às demandas, ele pode discutir com as pesquisas de humanas, sociais e da saúde e chegar a uma boa análise dos projetos que lá são avaliados e há também a experiência da Sandra que é de um CEP de Ciências Humanas e Sociais e também do Marcos que está aí, então, há alguns CEPs que são mais específicos das Ciências Humanas e Sociais. Eu acho que o que é importante demarcar aqui, que a revisão ética ela é importante, principalmente, por exemplo, na área da farmacêutica, em várias áreas, em vários campos, a questão da revisão ética ela é essencial, não tem como não existir um controle do Estado com relação às pesquisas e nós vimos isso, por exemplo, nas pesquisas da Covid-19 e que algumas causaram até a morte das pessoas e que o termo de consentimento aprovado era um, mas aquilo que era apresentado aos participantes era um outro termo bastante reduzido. Então, a questão da revisão ética ela é fundamental. E nós sabemos que há CEPs que têm dificuldades de lidar com as Ciências Humanas, mas quando há essa dificuldade, eu creio que nós temos que debater também com esses CEPs. E, acima de tudo, considerar que aquela ideia que nós trouxemos aqui, todas as pesquisas envolvem questões éticas. Não há pesquisa que não envolva questões éticas, porque as questões éticas estão presentes antes da realização da pesquisa, durante e depois, e o tempo todo. Então, é importante levar em conta isso. E nesses debates que nós teremos aqui, nós vamos sempre prezar por essa, pelo apreço ao debate, quer dizer, nós vamos ter visões distintas, não há um consenso sobre essas questões, e o que nós temos são dilemas, são vários dilemas, e aí nós vamos trabalhando juntos e vendo o que que aparece, como que nós resolvemos cada coisa. Importante que nós, que os estudantes de mestrado, de doutorado e também da graduação, tenham acesso a essas discussões e possam também, desde o início da sua formação, já pensar como que a ética aparece na pesquisa e como que nós lidamos com a ética. E, acima de tudo, convidá-los e convidá-las a pensarem a respeito dessa perspectiva ético-onto-epistemológica, que é uma questão que nós precisamos aprofundar também nos nossos programas, nas nossas pesquisas. Então, agradeço a participação de todos, agradeço a Rosália, que fez a mediação, e também a Sônia e Sandra, que estiveram conosco, e todos vocês que colocaram as perguntas no chat ou falaram aqui. Ficamos muito felizes com a presença de todos. E vamos em frente, no dia 13 de setembro, nós nos reencontramos, teremos um ótimo debate a respeito da pesquisa com povos indígenas. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Tchau, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Jefferson, Sônia e Sandra. Obrigada a todos. Uma boa noite, viu? Um abraço a todos. Boa noite, obrigado. Tchau. Boa noite.